Preparam-se, esse MC não é normal É muito rude É moço, tá simão Corona tudo, tá fazendo shit Essa merda, tem de ir embora Ninguém tá gostado, ninguém tá querendo Ai, ai, ok Tô sentado como niga Tô sentado como brada Como hoje é sexta-feira Niga já tá na boca, sabe a fureira Estamos aqui sentado Estamos aqui do meu lado Concebem, Mr. Santo Estamos acortidos, estamos atilados Estamos em quarentena, bro Não tá a ver Estamos em quarentena, bro Não tá a ver Conquita o 19 Chega aqui, meu bro E me ouve Essa cena, tamo ninguém hat Tamo ninguém salsa Salsa, tipo